Nós fizemos, e eu quero ler a letra dessa canção, que é tão forte, uma letra tão forte, e é um comprometimento nosso com o Senhor, é um comprometimento nosso com ele. E para aqueles que não conhecem essa letra, eu gostaria de pedir atenção dobrada. E para aqueles que já conhecem, eu gostaria que você reforçasse esse compromisso no seu coração hoje. Eu quero ler com vocês essa letra. Diz assim, venho com o coração de ti, estou trazendo uma nova canção, estou pronto para o impensável, estou pronto para a dedicação. Orações pedindo um novo encontro, indo em busca de um vivo Deus, estou pronto para o avivamento. Espírito Santo, bem. A segunda estrofa diz assim, estamos perto de um novo começo, nós sabemos que você tem mais. Procuramos novo horizonte, levando um macho. Redenção de forma verdadeira, o seu reino transformando em nós. Estamos prontos para o avivamento. Espírito Santo, bem. E a ponte dessa canção diz assim, você já sente o céu chegando? Você já ouve o seu Deus falando? Você já vê Deus com sua cura? Venha e receba a liberdade. Então essa é uma canção que clama, que clama por esse derramar do Espírito. Mas o que me atrai nessa canção, a maneira como essa canção me tocou, e é por isso que eu decidi ministrar ela e ela faz parte da minha vida. É porque essa canção não delega para o Espírito Santo toda a responsabilidade. Nós também temos responsabilidade. De ter um coração puro, um clamor genuíno. Então, ela é uma canção mais que a música. Tem que ser uma realidade para nós. Tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, tem que fluir de coração sincero. Sincero. Então eu não quero que você apenas seja levado no ritmo de uma canção. Mas eu quero que essa canção seja uma realidade em nós. Seja uma realidade em nós. Então nós vamos ministrar com todo o nosso coração. Amém? Amém? Amém. 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 Espírito Santo, Pai, vem aqui, venha encher Espírito Santo, vem, fogo e gente, fogo, fogo Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Estamos perto de um novo começo Nós sabemos que você tem paz Procuramos um novo horizonte Terão a chuva Redenção de forma verdadeira O seu reino transformando em nós Estamos prontos para o vivamento Espírito Santo, vem Como e gente, fogo, fogo Espírito Santo, Pai, vem aqui, venha encher Espírito Santo, vem Como e gente, fogo, fogo Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Você já sente o céu chegando Você já ouve Você já ouve Seu Deus falando Você já vê Deus com sua cura Venha e receba A liberdade A liberdade Você já sente o céu chegando Você já ouve Seu Deus falando Você já vê Eu sou sua cura 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 Estamos perto de um novo começo Nós sabemos que você tem mais Procuramos novo horizonte Ter uma ajuda Redenção de forma verdadeira O seu reino transportando em nós Estamos prontos para o avivamento Vamos declarar mais uma vez isso Estamos perto de um novo começo Nós sabemos que você tem mais Sim, Senhor Vem, Senhor Revenção de forma verdadeira O seu reino transportando em nós Estamos prontos para o avivamento Ter um santo no bem Com o engenço, com o fogo Espírito Santo, caia Venha aqui, venha Espírito Santo, vem Com o engenço, com o fogo Espírito Santo, vem Vem, Espírito Santo, vem Venha, venha ידро Vem como enchente Como fogo Espírito Santo Cai bem aqui Vem encher Espírito Santo Vem como enchente Como fogo Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Vem Sua esperança Vem Vem Sabe Vem Espírito Santo Vem 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 Amém. 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 Amém.